Pestão de live! Cara, hoje foi muito top, hoje a tarde foi muito interessante e ainda tem muita coisa bacana, vem comigo. Tivemos live da Pichal e da Terabyte, a gente acompanhou tudo em primeira mão, recebendo os links certinhos e postando pra você no Telegram e no Discord. Então fique atento, os links estão na descrição. Essa foi uma das melhores promoções de hoje a tarde, que foi uma 6650XT, foram 50 peças por 1.447. É muito importante que você acompanhe Telegram e Discord. Esse tipo de promoção acaba muito rápido, ainda mais em live, mas eu tive três seguidores que conseguiram pegar e realmente eu fiquei feliz porque a live tinha quase 5 mil pessoas, que tinham 5 mil pessoas. Três inscritos nossos pegaram através de Telegram, então é a importância das nossas redes sociais, os links estão na descrição. Olha que interessante, Amazon Music, três meses de graça você vai ganhar. Se você assinar hoje, você pode experimentar 90 dias sem pagar nada. Está aí pra você usufruir do serviço de music da Amazon. E temos na Kabum a Bring IT, que é uma empresa que a gente já tem uma experiência com eles, principalmente através de outro marketplace, eles estão agora na Kabum. Eles estão com a 3080, cara, a Gaming Pro, a versão tradicional de 10 dias, por 4.797. É um valor interessante pra ser estudado. Porque é um preço bom para uma 3080, né? Dificilmente ainda fica nesse preço. Surgiu uma das OTAQ mais baratas e tal, foi aquele alvoroço. De acordo com a informação que obtive da Kabum, aquilo ali foi um erro de atualização. Quem pegou naquele preço, durou 10 segundos, a Kabum vai bancar, mas não foi uma coisa normal, então não é de se esperar. Esse preço aqui já é um preço mais provável. Você pode também esperar a Black Friday, né? Está num preço interessante, mas você pode comprar, se você estudar que você compensa nesse valor, você pode esperar a Black. Principalmente pra quem vai comprar no cartão, acho que já é interessante você comprar. Porque 5 mil reais em 10 vezes, realmente, cara, não está nada mal pra uma 3080. Vamos supor que na Black ela aparece por 4 mil reais. 4.400 reais. Se você jogar 15%, dá quase o 5K, né? Porque a diferença do preço a prazo do preço a vista é alta. Brinque T é que está trabalhando uma diferença mais agressiva. Vai de você avaliar se está bom ou não está. Eu acho já um preço interessante, principalmente levando em consideração o preço a prazo. Fonte na terabaix da Redragon, 750 watts, gold full modular por 519 reais. Um precio interessante. Até era também que trouxe hoje aí pra gente a Cosser CXF RGB 650x459 com 5 anos de garantia. Então veja bem, né? 100 watts a menos, mas um fabricante premium, 5 anos de garantia, cara. O que acontece? A questão da Redragon, eles têm uma fonte com uma qualidade decente, sim, mas a garantia é apenas 1 ano. Então, eu aconselho você a focar mais em Cosser. Mas essa fonte rodaria essa 3080? Olha, nesse anúncio da 3080, pede 750 watts. Está vendo? Os fabricantes geralmente pedem um pouco mais. Eu diria pra você que sim, essa Cosser, pela estrutura que ela tem de ser uma fonte intermediária, ela conseguiria rodar uma 3080, né? Não com tanta folga, mas conseguiria rodar. Vai de cada pessoa. A gente tem aqui também a 650 da Sisonic Gold, semi-modular, com 7 anos de garantia, com 419. E essa é a minha predileta, né? Com relação à construção e tal. Então, assim, se você não liga pra essa questão do RGB, cara, pega a Sisonic, né? 7 anos de garantia, é 650 Gold, uma fonte mais trabalhada, enquanto aqui na Cosser você está pegando uma fonte bronze, né? Então, a eficiência da Sisonic, até pra você tentar rodar uma 3080, é mais interessante, tá? E nós temos aqui na Kabum, 117 peças. Eles fizeram um lote de 750 placas, depois renovaram mais 750. Agora eu não sei como é que vai ser. Eu só sei que o preço está legal, é o melhor preço disparado do Brasil, é uma oportunidade, né? A Kabum está de parabéns, salvou a gente aí, porque está muito difícil o preço de placa-mãe. Essa B550M Mortal é uma placa de 150A, suporta qualquer processador da AMD, faz overclock até no 5900X. 749 não está ruim, não sei se vai renovar o que vai acontecer, só sei que é um preço legal se você resolver pegar. Terabytes está aí, cara, com o Ryzen 7 5800X 3D por R$ 1.989 para você, é um preço interessante, acompanhando aí o mercado, sendo o menor preço de 5800X 3D para você comprar no presente momento. E temos aí a memória da XPG, GAMMAX D10 na terabyte, 8 GB, R$ 3.600 por R$ 189, preço interessante, R$ 189, R$ 3.600 MHz, garantia vitalícia pela XPG. E se você gostar de uma luzinha, um RGBzinho, tem a D41, 8 GB, R$ 3.200 por R$ 1.960. Pichal está aí com o HyperX Cloud 2 GAM Metal, cara, por R$ 389, um bom preço, um bom produto. E temos aí o gabinete Gamer Ninja Adria, lançamento, com uma fanzinha aí, por R$ 139, bem baratinho, gabinetezinho aí, para você, meu queridão, barateza aí, bacana, barateza, suporta a placa de vídeo até 330 milímetros, gostei disso, né, um gabinetezão aí, bem simplesinho. E nós temos aí também um Ninja Perseus, com 3 fãs por R$ 199, esse gabinete, eu achei ele bonito, lindo, 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 gabinetezinho interessante para a gente. Esse aqui ele é um pouquinho mais compacto, placa de vídeo até 310 milímetros, tá aí para vocês aí, o PCzão aí, por R$ 199, mesa de escritório, né, em L, em formato de L, 1,5 por 1,5 por R$ 359, e a gente fecha aqui com o Gigabyte, que voltou na promoção hoje na live, 27 polegadas, com o VA, 165 Hz, por R$ 1.399, deixa o seu like, tamo junto, aquele abraço é nóis, e esse tipo de promo é difícil pegar, mas dá para pegar, três pessoas pegadas, e a gente monitora o mercado todo, de todas as empresas, então fique atento ao nosso Telegram, ao nosso Discord, aquele abraço, tamo junto, se inscreva, deixa o like, e até a próxima.